Recentemente aqui no canal do Resilvo Negra eu conversei com vocês sobre os reforços que o Enderson Moreira ganhou para a partida contra o Bangu do próximo domingo com a regularização do atacante Vitinho e do centroavante Erisson. E parece que o Enderson ganhou mais um reforço e que deve até aparecer no time titular, já que o volante Barreto, que jogou aqui já na temporada passada, foi regularizado e deve ir para o jogo da próxima rodada. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu só tenho que te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com os potafogueses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Resilvo Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O técnico Enderson Moreira ganhou mais um reforço para o elenco que irá enfrentar o Bangu em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca no próximo domingo no estádio Nilton Santos. Desta vez, o volante Barreto foi regularizado e volta a estar apto para atuar com a camisa do Botafogo. Na temporada passada, o Barreto foi um dos jogadores que mais entrou em campo no comando de Enderson Moreira enquanto estava emprestado ao Botafogo pelo Criciúma. Com o vínculo renovado, desta vez em definitivo, o jogador teve de ser registrado novamente para poder registrar esse novo contrato e por conta disso acabou perdendo a primeira rodada contra o Boa Vista. Além do Barreto, como a gente já informou aqui, o atacante Vitinho e o centroavante Erisson também foram regularizados e devem estar dentre os relacionados para a partida. Eu apostaria até inclusive que o Barreto e o Erisson, que vem sendo elogiados bastante nos treinamentos e também pela necessidade nas posições que os dois atuam no time titular, eles devem acabar aparecendo entre os 11 iniciais. Mas isso é coisa para a gente conversar um pouco mais para frente quando a gente soltar aqui um vídeo trazendo as prováveis escalações de Botafogo e Bangu. Enfim, rapaziada, obviamente a gente ainda vai falar muito sobre esse jogo. E para você não perder nada, eu vou ter que pedir para você se inscrever aí no nosso canal. Deixe o sino das notificações ativadas. Deixe também o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações. Também na nossa loja do Resolve Negra, nas nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!